Olá, no Moda em Destaque dessa noite você vai conhecer a trajetória de nomes que conseguiram em pouco tempo conquistar um público e definir uma identidade própria no mercado local. Segundo a publicação Anuário da Moda do Ceará, os concursos de novos talentos foram responsáveis por revelar a maioria desses estilistas. Recentemente, os trabalhos de Cacau Francisco e David Lee foram reconhecidos no Nordeste. O sucesso de Alix Pinho veio rápido. A estilista e pintora lançou sua primeira coleção em 2007 e conquistou clientes da alta sociedade cearense. A estética feminina e moderna de Alix é facilmente reconhecida. Os estilistas Yuri Costa e Gisela Frank têm uma história parecida. Ganharam visibilidade em concursos e construir uma carreira sólida para pouquidade. Minha história na moda foi um pouco engraçada, porque quando eu me formei no terceiro ano eu não tinha ideia do que eu queria fazer da minha vida. E aí foi difícil, fiz engenharia mecânica, cursei dois semestres, fiz com o mestre exterior, três semestres, e aí saiu, decidi fazer vestibular para a moda. Fiz, passei, fui fazer o meu mestrado fora durante um ano, voltei e repartiu a primeira vista. Bom, o meu encontro com a moda foi no evento de moda Dragão Fashion. Eu fui como espectador, só, e aquele universo me encantou de uma maneira que eu abandonei a faculdade que eu tinha acabado de começar, que era publicidade, e fui fazer moda. Um dos principais desafios para mim, principalmente aqui no Ceará, foi poder criar. O meu desejo mesmo era criação. Então, nas empresas locais, o ramo da moda ainda era muito novo aqui em Fortaleza, né? Então, o maior desafio foi conseguir botar uma peça minha criada na loja. O grande desafio é a persistência naquilo que você acredita, naquilo que você se propõe a fazer, e naquilo que você se permite também. É a característica que não deve ser perdida, tipo, a fé naquilo que você faz. Está comprovado, o Ceará continua sendo lugar de gente talentosa e criativa.